E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br. Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui. E aí, neguinha? O bicho pegou no final de semana. O bicho pegou no final de semana. E nós vamos falar sobre isso. Pessoas em bares sendo... Como eu posso dizer? Eu não sei nem explicar. Hostiliosas. Conversando sobre assuntos proibidos. Foram monitoradas por pessoas que são amigas de pessoas. Na vila a gente fala que as pessoas que ficam de bicate. Não, o muito louco é, são pessoas que são amigas de pessoas. O amigo do amigo. Ouviram, tipo assim, eu ouvi, avisei pra você, que avisou pra cara, que avisou pro cara, entendeu? Teve uma época que os caras falavam que eram amigos do amigo do meu pai. Isso. O que é que eu vi isso, hein? Pessoas que foram ouvidas pelo amigo do amigo do meu pai. Amigo do amigo do meu pai. Exatamente, Alessandro, você foi cirúrgico do que você falou. Amigo do amigo do meu pai. E vamos falar sobre isso, inclusive, Carla Zambelli teve um ótimo domingo. Foi. Como qualquer brasileiro. Como qualquer brasileiro. Entendeu? Participando de uma oitiva ali, tendo que explicar coisas e posicionamentos e opiniões. Lembrando que é parlamentar. Parlamentar. Exatamente. Federalz, hein? Federalz. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020, o canal do James e da Sol, eles que estão localizados lá em Roma, lá na Itália. Eles mostram tudo pra você, não só sobre a Itália, mas também sobre toda a Europa. Eu queria que vocês dessem uma chegadinha no canal Roma 2020, fizessem um comentário. Seu comentário é muito importante. Olha só que legal esse vídeo aqui, ó. A entrevista que o James está fazendo aqui com mais um brasileiro que conquista a Europa. Tem aqui outros vídeos aqui muito interessantes pra vocês. O canal Roma 2020, o link estará no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Valeu? Se você quiser saber mais sobre o canal Roma 2020, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Exatamente. Bora começar? Bora. Essa história que eu te contei do cara que foi ouvido pelo amigo do amigo do meu pai? Certo. Exatamente. Amigo do amigo. Deixa eu só... Antes, eu queria que você mostrasse aqui um tweet da Bárbara do Te Atualizei, que foi a partir daí que eu vi essa questão do bar. Você pode ir mostrar pro pessoal? Bora. Rapidinho. Só pra gente ver. Ela coloca aqui democracia e coloca três pontinhos. Tweet da Bárbara. Só pra gente abrir o assunto e a gente já vai entender direitinho o que que de fato aconteceu aí com esses caras que estavam entornando o caldo. Tweet é esse aqui, ó. Isso. Ela coloca democracia, ela coloca a foto dessa jornalista. Pessoal, tá vendo? Tá vendo. Beleza. Aí eles falam o seguinte aqui, ó. Homem ofende Moraes em bar e ministro fica sabendo e presta queixa. Hum. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, prestou queixa contra uma pessoa que o xingou dentro e na calçada de um clube em Pinheiros, em São Paulo. Ah, onde o clube? Pinheiros. Pinheiros? Em São Paulo. Na madrugada da quinta para sexta-feira. Isso no dia 30. Não foi num Sesc, então? Não. Foi num clube de Pinheiros? Pinheiros. O magistrado não estava no local do momento, mas seus seguranças ouviram as ofensas e fizeram o registro em seu nome. O segurança? Ele mora onde? Ele mora próximo do clube. E o segurança estava dentro do clube? Aí o que acontece? Como ele mora próximo do clube, os seguranças dele ficam ali dando voltas e andando ali pela região. Tipo os caras da motinha que ficam, tipo os caras da motinha que ficam assovianos. Mas o que acontece? Seguranças, tipo, seguranças que trabalham no clube, que são amigos dos seguranças particulares, ligaram e disseram, tem uns caras aqui no bar falando pipipi, pipi. Aí os seguranças dele foram lá, identificaram o que de fato era e aí eles foram na delegacia e... Aí deu um salve. Deu um salve no que estava acontecendo. Deu um salve no que estava rolando. Parece que os próprios seguranças do local, do clube, foram orientados a chegarem nessas pessoas e pedirem pra elas pararem de fazer isso, ficarem falando sobre aquele assunto. É. Só que daí eles não pararam e inclusive um dos caras que foram abordados, que é um publicitário, saiu do clube e saiu falando no meio da rua também. Porque esse ficou... Esse ficou bravo. Esse ficou bravo. Aí eles dizem o seguinte, ó. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 14º Distrito Policial da Capital Paulista e confirmado pelo Poder 360, porque essa matéria aqui é do Poder 360, vigilantes particulares avisaram ao integrante da escolta pessoal de Alexandre de Moraes, você viu que um vigilante avisou pro vigilante do Alexandre de Moraes, que indivíduos embriagados no interior do clube Pinheiros... É sempre bom lembrar o embriagados. Sim. Embriagados. Indivíduos embriagados no interior do clube de Pinheiros estariam proferindo ameaças e injúrias à pessoa da vítima. Alexandre de Moraes é sócio e frequentador assíduo de Pinheiros, mora bem próximo dali e integrantes da sua escolta pessoal ficam sempre nas imediações do local. Então foi isso que aconteceu nesse caso aí dos caras do bar. Do bar não, não é nenhum bar, é do clube. É bar. Clube e bar. Do bar do clube. É bar. Bar não é coisa de pobre. Bar é coisa de quem bebe. Certo. Independente de quanto dinheiro você tem na conta. Bar é bar. Seguindo ali, virando a esquina, a gente tem o caso... Seguindo ali, virando a esquina, a gente tem o caso da Carla Zambelli, que foi colocado aqui no Twitter pelo Alexandre Garcia, que faz o seguinte questionamento. Não entendi. O artigo 5.3 da Constituição diz, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E não há ressalvas. Fora da Constituição não há salvação. Ele faz esse tweet, retweetando uma postagem da Carla Zambelli, que diz o seguinte... Carta aos brasileiros, na data de hoje, fui intimada pela Polícia Federal a prestar depoimentos nos autos do inquérito, que ela coloca o nome, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A ordem determina que minha oitiva se realize até domingo, amanhã, ou seja, antes do dia 7 de setembro. E aí, inclusive, ela gravou um videozinho no qual ela fala, o que foi falado e foi perguntado. É esse vídeo aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê você, Carla? Isso, esse videozinho ela colocou lá no... Deixa eu mostrar pra vocês, porque é importante vocês verem a cara da Carla Zambelli. Antes de vocês verem... Foi o vídeo que eu vi, eu falei, tá porra! Antes de vocês verem a cara da Carla Zambelli, porque além disso, teve o Eustáquio tendo todas as redes sociais bloqueadas, teve também o caminhoneiro... O Zé Trovão. O Zé Trovão também foi intimado. O Zé Trovão tem mandado. Isso, ele tá sendo procurado. O Zé Trovão tem mandado. A Vera Magalhães... Magalhães, não. Magalhães segue comemorando aí e acompanhando. Ela diz o seguinte... Várias prisões foram feitas desde sábado e devem prosseguir ao longo do dia de hoje. No foco, quem instiga violência nos atos de amanhã. Foco em quem instiga violência nos atos de amanhã. E o pessoal que vai estar lá no Vale do Angabaú também vai ter foco? Acho que não. Porque normalmente são essa galera que queima, que quebra... Aí não, aí tipo, tira o foco. Aí é tira o foco. Pois é. Tá ligado? Foco na Paulista e tira o foco lá do Angabaú. Porque vai acontecer no mesmo horário. Pode colocar o vídeo agora, amor. Vamos lá, vamos assistir aqui o vídeo da Carla Zambelli. E deu mais aqui. 5 de setembro. No depoimento fizeram várias perguntas sobre a possibilidade de eu apoiar atos inconstitucionais ou de destituição de ministros do STF, que foi absolutamente negado. Deixei bastante claro que todas as minhas manifestações, desde a época em que era ligada ao movimento nas ruas até hoje, sempre foram em prol da liberdade e da independência do país. Tiveram perguntas também sobre se eu conheço ou não movimentos ligados aos que vêm sendo investigados. Não sei se eu respondo como investigada. Ele disse que não é como testemunha, então provavelmente deve ser como investigada. Mas deixei muito claro que nós, como parlamentares, eu principalmente como parlamentar, tenho imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Inclusive opiniões sobre atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Em momento nenhum critiquei a Instituição Supremo Tribunal Federal, nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo, nem a derrubada de qualquer poder. Mas sim, questionei e continuarei questionando atitudes e decisões arbitrárias e inconstitucionais, como esses inquéritos inconstitucionais abertos no Supremo Tribunal Federal, como esse, a que respondo inclusive agora. E contra a liberdade de expressão, está indo completamente e absolutamente contra a Constituição. Essa foi a síntese da minha manifestação de hoje. Pois é. Vamos lá. Vocês repararam no semblante da Carla Zambelli? Deputada Federal. Deputada Federal. Eu sempre disse o seguinte. Sempre disse o seguinte. Maria do Rosário, Glaze Hoffman, Benedita, Lindenberg, não que ele não está eleito. O outro lá que é senador, esqueci o nome dele também. Humberto. Humberto. Randolfe. Omar. Todos eles têm um direito constitucional de poder falar a caralha que eles quiserem. Por quê? Porque a gente elegeu eles lá. Essa regra entende justamente isso. Não é qualquer um que pode chegar e falar a caralha que quiser, tá ligado? Mas esses têm uma espécie de salvo conduto porque a gente colocou eles lá, a gente elegeu eles. Então por isso que eu sempre falo, por isso que eu boto essas pessoas junto. Por quê? Porque você não pode entender que só é a Carla Zambelli ou só a Glaze. Vamos bater só na Glaze Hoffman, vamos bater só na... Não. Essas pessoas estão lá, foram votadas. Acontece que está lá uma deputada claramente, claramente assustada, porque ela é deputada federal. Já pensou? Deputada federal. Que você pensa assim, cara, estourei, estourei, tenho imunidade, vou meter o dedo na ferida e de repente alguém bate o carro preto e diz assim, então, sobre essa coisa de dedo na ferida, sobre essa coisa de dedo na ferida, vamos dar uma segurada, tá ligado? Vamos dar uma segurada, você é amiga do Beltrano ou do fulano? Você é amiga do outro lado ou do outro lado, entendeu? O que está acontecendo no Brasil é que assim, o vento bate lá, não bate cá. Sobre o Alexandre de Moraes, o nosso querentíssimo, excelentíssimo ministro do STF, sinceramente, eu tenho muito medo de falar qualquer coisa sobre ele, então eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, que é o seguinte. Se você for parar para analisar friamente, friamente, o Alexandre de Moraes não fez uma coisa errada. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes chegou no ouvido dele assim, ó, tipo, Cleide, fulano, Cleide estava falando de mim, aí um amigo passou, viu Cleide falando de mim, que falou para um outro amigo que me avisou, certo? Aí eu falo assim, carai, mano, não gosto que fique falando de mim. Aí o meu amigo vai e avisa para o outro amigo que chega na Cleide e diz assim, aí, namorado, dá uma segurada aí, né, meu? Tu tomou umas canas e está falando uma pá de mim. Aí eu vou lá e saio na rua e começo a desferir xingamentos sobre mim. Qual que é o meu papel de cara que estou puto com isso? O meu papel é ir para a polícia e falar, ó, eu não sou o filho da isso que você disse que eu sou. Eu não sou o advogado de fulano que você disse que eu sou. Então, já que você disse que eu não sou uma coisa que você disse que eu sou, você tem que provar que você, essa coisa que você disse que eu sou. Esse é o caminho certo. É o que está acontecendo no Brasil? O que eu fiquei pensando foi assim, quem será que são esses caras que do Clube Pinheiros, essa é a minha pergunta, quem será que são esses caras que no Clube Pinheiros só receberam um aviso? Tipo assim, o cara gritou, o cara fez, aconteceu, o cara deu escândalo no pico onde o cara gosta de colar, no pico onde o cara gosta de colar, e o máximo que aconteceu com os caras foi o seguinte, é um segurança dando um salve e depois vai numa delegacia e assina um BO que não vai dar em nada. Então, tipo assim, quem será que são essas pessoas? Ele fez um boletim de ocorrência. Porque o caminho certo é esse. Eu estou ofendido com o que você falou de mim, eu vou até a delegacia e faço um BO contra você e tu que prove, te processo. E tu que prove que eu sou aquilo que você falou que eu sou. Esse é o caminho certo. O problema é que no Brasil não é esse caminho que está rolando. Lembra do vídeo do Hipócritas? É mais ou menos esse o caminho que está rolando. E isso não é legal. Isso não é legal. Porque aí você fica com o cu na mão de dizer as coisas duas vezes. Uma, com medo de tomar um processo. Duas, com medo de você não tomar um processo, de você vir de lá de cima e o míssil vir direto para baixo. O míssil vir de lá de cima da tua cabeça, de lá de cima do monte e bater direto na tua cabeça. Na melhor das hipóteses, vem o carro preto na tua porta. Porque esse aqui é um país que, dependendo de quem você fala, dependendo de quem você mexe, não é o carro preto que vem. É. Mas nesse caso deles, eles identificaram um dos caras, que é um publicitário, e esse cara foi conduzido para a delegacia. Mas você entende onde eu quero chegar? Assim, além do alerta que eles recebem lá no clube, como o cara continuou falando, os seguranças foram até a delegacia, esse cara foi conduzido. Mas aí... Ah, mas não falei nada, não. Mas aí é o seguinte, mas aí é o seguinte, o caminho correto do direito é esse. Estou ofendido porque você desferiu os xingamentos de mim, certo? Então eu vou lá e te meto um processo, te faço um BO contra você, certo? Certo. Pronto. Um assina o BO e fala, demorou, vamos conduzir esse processo aí, vamos ver no que é que dá. O problema é quando, tipo assim, o caminho é esse, processo aqui, aí sobe para essa instância, aqui sobe para essa instância, aqui sobe para outra instância, que no final vai ser julgado. Esse é o caminho. Porque no final vai decidir tudo, vamos dizer assim. Só que não é bem assim que está rolando no Brasil. No Brasil está tipo assim, ao invés de você vir da instância de baixo e sobe mais uma, e sobe mais uma, e sobe mais uma, o negócio já está fazendo assim, Plum! Já está subindo lá para a última, e é prisão, e o cara é quatro. Aí você olha e fala, carai, o que eu posso falar então? Tipo assim, dependendo de que lado você está do espectro, hoje mesmo, hoje mesmo, saiu um vídeo, saiu um vídeo lá, do Anonymous, 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 sei lá como é que chamam os caras, claramente pedindo uma guerra civil das pessoas, tá ligado? Para amanhã, pedindo para as pessoas irem para a rua amanhã, para declarar, nós somos contra esse povo que quer o golpe, o autoritarismo, o caralho, a quatro, não sei o que. Praticamente pedindo para as pessoas fazer uma guerra civil com quem está saindo amanhã. Praticamente dizendo, e tipo assim, no vídeo o cara ainda fala assim, é, Bolsonaro tem que cair, ou, ou, Bolsonaro só tem dois caminhos agora, ou é a, ou é a, ou é a cadeia, ou é a cova, não sei vocês, mas quando eu ouço isso, eu entendo claramente que tem uma pessoa ameaçando o presidente da república, ou é a cadeia, ou é a cova, e no final do vídeo o cara ainda fala, ó filhão, nós, nós, nós estamos com quem entrega seus bagulho, nós sabe tudo dos seus bagulhos, nós está perto de você, nós isso, nós aquilo. Então, tipo assim, sei lá, vamos supor que fosse alguém do lado direito que proferisse as mesmas palavras, ou, e ó, é um vídeo público, não é o tipo assim, ah, alguém pegou uma ligação minha para a Cleide botaram como público, não, é um vídeo que o cara se pôs público e falou, ó gente, é o seguinte, é assim, assim, assado, tá aqui no meu perfil oficial, o cara é quatro. Alguém tá vendo alguma coisa, alguém viu a federal fazer alguma coisa, e pra bater na porta do cara, ele perguntar, ô, anônimo, sem maldade, você não acha que você exagerou um pouquinho não? Vamos fazer oitiva com você, que nem a gente fez com a Carla Zambelli? Vamos perguntar de quem, quem é esse cara, quem é esse cara que vai, quem é esse cara que vai atacar o presidente, e tal, que vai botar o presidente na cova, como é que vai ser isso aí? Explica pra nós isso aí, tá ligado? Isso é meu, é isso, é isso. Embaçado, mano, tipo assim, sabe aquela coisa do dois pês e duas medidas? Entendeu? Dois pês e duas medidas, agora tá gritando dois pês e duas medidas. Antes da gente finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó, dá só uma olhadinha nela aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol Angel Music, o canal que faz você relaxar, o canal que te faz dormir ainda melhor. Como que ela faz isso? Ela faz isso através de sons e músicas. É isso aí, meu amiguinho, aqui você vai ver uma coletânea de sons e músicas, pode ver que são vídeos aqui, ó, de seis horas, oito horas, sete horas, que é pra você dormir, e só acordar na hora de levantar. O canal da Solzinha, o link estará no primeiro comentário, e na descrição do vídeo, mas eu quero pedir pra você que, por favor, dê uma chegadinha no canal dela, faça um comentário, pois o seu comentário, é muito importante, pra ela poder fazer um conteúdo ainda melhor, beleza? Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal da Solzinha, é o seguinte, link no primeiro comentário, e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!